Olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV e mais uma edição do nosso quadro Entre Elas e dando continuidade ao Mesa Mulher. Hoje, agora, nós vamos falar sobre mulher espiritual, uma vida espiritual, uma vida com Deus. E antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero ler para vocês a carta de 1 Pedro, lá no capítulo 3, os versos 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E para falar sobre vida espiritual, uma vida espiritual com o Senhor, nós temos aqui a Sandra, Sandra Zé Vido, bem-vinda Sandra. Temos aqui a Neide, nossa irmã Neide, seja bem-vinda Neide. E temos aqui a Pri, Priscila, Priscila Silva, bem-vinda Pri. Obrigada. Todas elas já estiveram aqui no ADEC, vocês já puderam ver em alguns quadros. Elas congregam no Tempo Central, na Assembleia de Deus, aqui no Tempo Central. A Sandra é a líder do Ministério de Mulheres. A Neide é profeta do Senhor, nossa intercessora. E a Pri, a Pri, ela é a líder juntamente com o marido dela do Ministério, ela hoje, Ministério de Jovens aqui do ADEC Central. Eu quero falar dessa beleza duradoura. Essa beleza, esse espírito dócil, essa beleza duradoura que ela está interna, essa mulher que busca. Então, o que é essa beleza duradoura? O que é uma vida espiritual? Vamos começar, Sandra. A beleza duradoura de uma mulher, para mim, é o vigor que o Senhor nos dá. Porque o nosso corpo, ele vai envelhecer, o tempo vai passar. Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Então, essa beleza, ela vai durar sim, enquanto nós tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ela não passa, ela só dá uma continuidade para a eternidade. Tem um brilho diferente. Tem que ter um brilho diferente. Se é crente realmente no Senhor Jesus, se é salvo, tem que ter brilho. Tem que realçar o que o Senhor nos deu, essa liberdade, essa beleza, né? De ter o Espírito Santo, né? De viver com Ele, de ser participante com Ele, de tudo que Ele tem para nós. Então, não tem como você não exalar a presença do Senhor. Só não exala, só não demonstra essa beleza, esse brilho, quem ainda não conheceu de andar com Ele. Muito bom. Neide, e essa vida espiritual, essa mulher, essa beleza duradoura? Essa beleza duradoura, eu vejo o brilho do Espírito Santo. A luz que o Espírito Santo reflete na pessoa e a vida dela com Deus. Aquilo que ela tem, né? Aquela vida que ela tem com Deus, que ela tem de melhor. E isso ela vai refletir. É viver a palavra. É andar na palavra. E isso vai refletir na vida exterior. Então, não adianta a mulher, ela se encher de enfeites, ela se arrumar todinha e não ter uma vida com Deus. Porque a vida espiritual, ela vai refletir no seu exterior e você vai brilhar. É interessante que hoje em dia as pessoas costumam falar sobre identidade, sobre quem nós somos, né? Sobre nos julgando por aquilo que elas veem, né? Por aquilo que nós vemos, né? Coisas passageiras, coisas que mudam, né? E, na verdade, a gente sabe que nós temos que ser aquilo que nós somos por dentro, né? Nós precisamos refletir seres externamente aquilo que a gente vive internamente. E é como, né? A Sandra falou, a Neide falou. Só tem como você ir refletir o brilho do Espírito Santo se você anda com ele, se você está com ele, né? E é interessante que esses dias eu estava lendo na Bíblia sobre Moisés. Quando ele desce do monte, né? O rosto dele reflete o brilho do Espírito Santo de Deus. Ele não sabe, mas o povo Israel, né? Quando vê o rosto dele resplandecendo, o povo até assusta, né? Tanto que ele cobre o rosto. Então, é isso. A gente tem que refletir o brilho do Espírito Santo de Deus. Essa que é a beleza interior, né? Essa beleza que todos que estão ao nosso redor precisam ver em nós. E não é fácil, né? Não. Ter uma vida espiritual, ter uma vida de comunhão com o Senhor, com as batalhas deste mundo. Com as nossas batalhas do dia a dia. É, Sandra? É complicado, porque na verdade, esse caminhar com Deus, você quando aceita Jesus, você o recebe. No meu caso, eu recebi o Senhor, porque havia dentro de mim um vazio que me consumia. Me consumia mesmo. Me levava quase uma loucura. Nada preenchia. Nada. 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 Riquezas. Nada, nada, nada. Preenchia. Quando eu encontrei o Senhor, esse vazio... Acabou. Né? Mas, quando eu recebi o Senhor, naquele primeiro momento, como eles dizem, primeiro amor, que na verdade, esse amor tem que continuar pela vida, e não pode ser só o primeiro, ele tem que continuar pela vida, nós não estamos prontos, né? É uma caminhada. A gente vai aprendendo dia a dia. Então, você vai aprendendo diversas coisas. Você vai aprendendo com a palavra do Senhor. O Senhor vai ministrando com você. O próprio Espírito Santo, Ele vai sussurrar para você. Ele vai te colocar no caminho que conduz ao céu, né? Então, é fácil. Nenhum momento. E nem o Senhor nos prometeu que seria fácil, né? Então, as dificuldades que nós temos nessa caminhada, faz parte da caminhada, e todas elas proporcionam crescimento para nós. Né? Na verdade, no que a gente tem de imediato, a gente pode falar que é a justificação. O resto, a santificação, a fé, ela é um processo, né? Ninguém acorda, ah, hoje eu estou no ápice da fé, vamos falar assim. Não, é um processo que demanda um tempo, demanda vontade, domínio próprio, prioridade. Porque isso é um progresso, né? De passo em passo, que você vai aumentando a sua fé, que você vai buscando mais a santificação, que você vai... Isso é à medida que você vai aumentando o seu relacionamento com o Senhor. Seu relacionamento, seu conhecimento. Seu conhecimento, é. A intimidade é de acordo com o seu conhecimento do Pai. A gente teve um programa que nós conversamos sobre intercessão. A gente falou de uns requisitos. Eu vou usar essa palavra, algumas coisas. Para uma busca de uma vida espiritual saudável, firme, consistente, a gente também precisa de alguns exercícios, de alguns requisitos. Aí eu quero falar aqui, quero ver que vocês concordam, que vocês não concordam. O primeiro. Deus, antes de tudo e todos. O Senhor é o nosso primeiro amor. Eu estou certa ou eu estou errada? Deus está acima de tudo e todos. Eu estou acima de tudo e todos. As três concordam? Então, Deus acima de tudo e quando a gente reconhece isso, as outras coisas ficam mais fáceis, não fica? É, mas até para a gente reconhecer Deus como nosso primeiro amor e colocar Ele como prioridade, não é de um dia para o outro, não. Não, é processo. É um processo. Você, em primeiro lugar, você sempre começa a buscar a Deus por algo. Sim. Talvez mais uma necessidade por algo. É uma necessidade. Ou você quer que alguém da sua família salva, ou você quer algo material, ou você quer a cura de alguém. Então, você começa por aí, né? Eu preciso de buscar o Senhor. E a partir daí, vem longos processos. Até você compreender e amar a Deus sobre todas as coisas, tem um tempinho. Não, tem. Não era dois por dia. É um processo. Não, não é assim. Mas tem que ter uma busca. Tem que ter uma busca, com certeza. Porque também não cai do céu, gente. Não. Não cai. O segundo, esse é muito bom. A Bíblia antes de opiniões. Ah, isso é fundamental, né? É fundamental. É? Neide, quer começar? A Bíblia é o nosso guia, né? Sem ela, nós não temos direção. Então, é na Palavra de Deus que nós vamos ter direção. Que o Senhor vai estar nos guiando, nos mostrando o caminho a ser seguido. Nós nos alimentamos com a Palavra, né? A Palavra nos traz cura. Então, é o nosso guia, é o nosso manual de vida. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. E a gente tem que realmente analisar a Palavra do Senhor, as tomadas de decisões, tudo que nós fomos fazer. Não de uma forma errada, digamos, buscar a Palavra só nos momentos de decisão. Não. É uma constância. Todo dia, você está ali com base na Palavra de Deus. Isso em todas as esferas da nossa vida. Nós vamos errar? Algumas vezes é lógico. Claro. Claro. Nós vamos errar. Mas dentro da nossa casa, a Palavra tem que estar lá. No nosso trabalho, nós temos que ter base na Palavra. Dentro da igreja, muito mais. Porque aqui é o lugar onde nós nos reunimos, né? Para a gente estudar a Palavra, aprender uns com os outros sobre a Palavra. Mas a Palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e conduta. Nossa base tem que ser nela. Primeiro, na Palavra. Outras, buscar outros conhecimentos à nossa volta, lógico. Sim. Lógico, né? Temos que ser informados. Mas a base é a Palavra de Deus. Né, Priscila? Deus tem a orientação precisa e exata. Precisa e exata. E é interessante falar também, lembrar, que a gente tem que aprender a procurar na Palavra. Não só... É porque a gente tem o hábito de pegar um versículo e aplicar, tipo assim, interpretar aquilo da nossa forma, né? Isoladamente. Isso. Isoladamente. Não, a gente precisa compreender aquele versículo e aplicar ele no nosso dia a dia. Não a gente trocar as coisas como muitas vezes acontece, né? Não pode ser tirado do contexto. Não pode ser tirado do contexto. Você pode até aplicar, mas você não pode tirar a Palavra de Deus do contexto. Por isso que surgem as heresias, né? Surgem umas pregações, umas coisas que não são verdade, né? E que não está de acordo. Porque a Bíblia, gente, não contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. E lá em 1 Timóteo 4, 9, ele fala assim, Esta Palavra é fiel e digna de toda a aceitação. E o Senhor diz que o povo perece por não conhecer a Palavra. Porque se nós estudássemos a Palavra, estudássemos mesmo, né? Nós não seríamos enganados. E não deixar só para a igreja, só na hora da escola dominical. Ou ver a Palavra só na igreja. Tem que ser uma leitura diária. Tem que ser uma constância. Nós não seremos enganados. A Sandra falou, né, Sandra? Nossa regra de fé. É como um alimento diário. Nós não precisamos tomar um café da manhã, um almoço, uma janta. Às vezes até uma ceia mais tarde. A Palavra não difere. Ela é o nosso alimento. Então, se você não alimenta com a Palavra, certamente você está comendo um outro alimento. E aquele que te nutrir mais, vai falar mais na sua vida. Portanto, que seja a Palavra de Deus. Que seja. Nós já falamos. Amar a Deus, né? Deus acima de tudo e todos. A Bíblia, a Palavra, antes de qualquer outra opinião. O terceiro. Pessoas antes das coisas. Está certo? Sempre as pessoas e não as coisas. Claro, isso é o mandamento do Senhor, né? Amar ao próximo como... O amor é o princípio de todas as coisas, né? O amor ao próximo, não as coisas. O amor ao próximo. O amor é o elo perfeito. É o elo perfeito. Esse é o principal mandamento para fluir tudo, né? É verdade. Mas não está tendo uma inversão de valores? Sim. Por isso é que eu pergunto, né? Essa inversão. Porque, às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós amamos mais as coisas. As coisas materiais do que as pessoas. É verdade. Concorda, Sandra? Nossa, 100%. Se nós estivermos nesse pensamento, nós estamos fora do mandamento principal do Senhor. E é fácil disso acontecer, né? A Neide mesmo falou. Então, isso é investido. Porque, no dia a dia, pessoas machucam pessoas. Pessoas ferem pessoas. É aí que tem que entrar, né? É a presença do Espírito Santo. É uma vida em comunhão. Que a gente vai poder passar por cima disso tudo. E continuar amando pessoas. Né? Indiferente das circunstâncias. Continuar amando. Continuar liberando perdão. Porque é mandamento de Deus. Jesus passou por tudo que passou. Ele sofreu tudo que sofreu. E o que aconteceu com ele nos últimos momentos dele? Somente as mulheres o acompanharam. Ele ficou praticamente sozinho. Negaram. Traíram. Mas ele repudiou? Não. Ele amou do mesmo jeito. Né? Ele amou a todos do mesmo jeito. E foi essa a motivação dele até o Calvário. Foi esse amor. Esse amor que a gente não consegue. É. Passado, presente e futuro. Nossa, que... João 17. É um amor que não pode ser sondado. É um amor que constrange, né? Demais. Que constrange. Que a gente não entende. Não consegue. Faz a gente passar por cima de coisas. Às vezes nós temos essa capacidade de passar por cima de situações tão complicadas. É porque esse amor que é um dos atributos de Deus, ele é passado pra nós. Nós podemos amar também. Nós podemos viver esse amor também. Aqui ainda. Nessa terra nós temos que viver. Né? Na eternidade nem se fala, né? Nós estamos aguardando a hora de estar desse transbordar. Né? Desse transbordar. Mas aqui precisa ser. Nós precisamos exercer esse amor em todo o tempo. Você aprender a olhar o próximo com a visão de Deus não é fácil, mas te ajuda. Essa pessoa tá fazendo isso, isso e isso, mas eu enxergo assim, a Priscila. Mas e se fosse Jesus? Como ele enxerga aquela pessoa? Porque o amor que Deus tem por mim não é diferente do que pelo outro, né? Então, a gente ter a nossa visão ajustada com a visão do Pai facilita o amor ao próximo. E isso é prática, viu gente? Isso é prática. É prática. Tem uma palavra que marcou muito a minha vida do Pastor Ari. E ele até falou do tema de um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Maravilhoso. E às vezes, quando eu me pego em alguma situação que Sandra não quer passar por cima dela, aí eu me pego, essa semana passada eu me peguei nessa situação, eu falei, em seus passos, o que faria Jesus? Eu achei a resposta. Porque Jesus geralmente não faria o que a Carolina faria. Não, não. Então, talvez é o contrário. Totalmente, totalmente. Quando eu olhei o que Jesus faria, eu falei, não, então, como se diz, baixa a bola, engole, passa por cima e segue os passos dele. É isso, é o melhor pra nós. Isso é viver bem, isso é qualidade de vida. É qualidade de vida. É humildade, gente. A humildade agrada muito o coração do Senhor. O coração do Senhor é manso e humilde, né? Tem um livro que fala sobre isso, também maravilhoso. Nós vamos pra um breve intervalo, mas antes eu quero deixar essa pra gente, né, dar continuidade, e essa pode gerar polêmicas entre vocês aí que estão em casa, mas vamos ver se ela tem base bíblica, né? Uma mulher com uma vida espiritual, que busca uma vida espiritual, ela põe o marido antes dos filhos? No próximo, então, daqui a pouco. Eu fiz isso. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta e no final do primeiro bloco eu deixei aquela, né? Marido antes de filho, né? Isso é um princípio muito resistido, principalmente pelas mães. Mas é marido antes de filho? É, menina. É marido antes de filho. 100%. Tem que ser. Totalmente, tem que ser. Mas vamos lá na nossa vida diária. É isso que acontece? Será que nós estamos colocando nosso marido acima dos filhos? Essa pergunta é até constrante, porque para uma mãe é muito difícil. A gente tenta obedecer a palavra, obedecer o Senhor. O amor de mãe é muito profundo. É muito forte. O amor de uma mãe é diferente do amor do pai. Porque a mãe está cuidando. É aquela questão do amamentar, do carregar nove meses. Então, é por isso que o Senhor fala, poderá uma mãe se esquecer de seu filho? Pode até acontecer, mas acontece. Mas é muito difícil. Em uma maioria, todas as mães são protetoras. Mas nós também não podemos fugir da palavra de que ele é o cabeça da casa. Mas nós aprendemos isso assim, ah, casei, pronto. Vou ter um filho, ele vai... Meus filhos estão... Não, isso não acontece. Isso é trabalhado em nós. Nossa, eu aprendi depois. Nós aprendemos com o Senhor, pelo menos comigo, foi o Senhor que me ensinou. Foi o tratado, né, Senhor? Foi o tratado dentro de casa. Porque esse amor aos filhos tende a colocar os filhos em um patamar acima do marido. E aí começa a gerar os conflitos dentro de casa. Começa a gerar os problemas da mulher querer intrometer na correção do pai com o filho. E nós temos que uma hora parar e, epa, estou fazendo tudo errado. Ou, às vezes, essa correção fica só para um cônjuge. Pois é, pois é. Às vezes é só a mulher que educa, ou às vezes é só o homem. Então, tem toda essa questão. Então, o negócio é seguir conforme a palavra. Colocar realmente... Até porque os filhos, uma hora, vão embora. Vão embora e fiquem com o marido e a esposa. Foi o meu caso hoje. Hoje somos eu e nós. E se você não tiver mais relacionamento? Se eu não tivesse mais relacionamento com o meu marido, como que nós fazíamos? Comunicação, diálogo, né? Tudo gira em torno dos filhos. Quando está só os dois, não tem nem o que conversar. Não tem. Hoje, o nosso posicionamento é desfrutar... São dois estranhos. É desfrutar... Desse tempo, né? Desse tempo nosso, olhando para os filhos e vendo que, em uma grande maioria, nós acertamos e eles estão seguindo a vida deles. Andamos com eles no caminho. Então, agora somos eu e eles. Mas o que eu vejo é que os dois têm que andar na mesma sintonia, o casal. Sim. Tem que ter uma sintonia, porque senão não vai funcionar. Tem que estar alinhado um com o outro, né? Tem que estar alinhado até na correção dos filhos, até mesmo naquela questão do carinho, de tudo. Às vezes, a mãe ou o pai, ela dá mais carinho para um, para o filho, deixa o esposo de lado. Então, tem que estar alinhado. Senão, não funciona. O casamento, a família é uma engrenagem. Sim. Se tiver uma peça fora do lugar, ela não vai, ela não funciona. Ela agarra. Se alguém estiver doente, por que aquela pessoa está doente? O ambiente que ela está adoeceu, aquela pessoa. Uma pessoa só, ela não adoece sozinha. Então, é um ambiente. Então, tem que ser um tratamento ao todo. E também eu entendo que essa visão que nós temos do homem ser, estar acima, né? Porque ele é o cabeça da mulher. Sim. Isso nós aprendemos na palavra, mas nós temos hoje, aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos o casados para sempre, que trata muito bem desse relacionamento, como que tem que ser esse relacionamento casal, casal, filhos, né? Sim. Claro que nós buscamos primeiro no Senhor, primeiro na palavra, mas havendo dúvidas sobre como agir, o que fazer, nós temos como esclarecer hoje com diversos estudos, até mesmo dentro da igreja, para nos dar essa direção. Para ensinar, né? Porque é difícil, gente. É difícil. É, hoje nós temos essa ferramenta. Então, se a engrenagem não está funcionando bem, é hora de parar, ver onde está a falha, o que precisa mudar, trocar alguma pecinha que precisa ser consertada ali e pôr ela para funcionar. E normalmente a engrenagem, no caso de uma casa, de um lar, é a esposa. Não sei se vocês já repararam isso, mas quando a gente não está fluindo, nada em nosso redor flui. Então, além de sermos geradoras de filhos, nós somos geradoras do nosso ambiente, do ambiente ao nosso redor, nós somos geradoras do nosso marido, né? Nós geramos tudo que está em nossa volta. Mesmo que as pessoas não consigam enxergar a gente estar dentro de casa ou no trabalho, onde quer que a gente for, mas a gente tem que estar ali nutrindo aquele ambiente de paz. A gente tem que estar nutrindo os nossos filhos, nutrindo os nossos maridos fisicamente e espiritualmente em todas as áreas. E como que a gente gera isso? No secreto. No secreto. No jejum, na oração, na intercessão. E cumprindo os princípios. Cumprindo os princípios, conhecendo a palavra e sabendo que nós fomos feitas para quê? Nós somos mães segundo a oração de Deus, nós somos esposas virtuosas, nós somos amigas. Então, nós somos geradoras de vida em todos os sentidos dentro da nossa casa e da nossa família. E Tito diz assim, ó, 2, 4. Para que ensine as mulheres novas, está falando para as mulheres mais velhas, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Marido vem primeiro. A Bíblia é assim, que se fosse filho, teria vindo filho primeiro, depois marido. A amarem seus maridos e depois a amarem seus filhos. E se a gente conseguir fazer isso, vocês vão ver como que flui muito melhor a casa. Tô certa? É, esse é um texto riquíssimo, né? Riquíssimo. Riquíssimo. Agora eu vou vir com outra também. É polêmica também. Mas essa foi no princípio, hein? Que Deus determinou. É, a gente tá falando pra mulheres, né? E aqui vale pros dois também, tá, gente? É esposa também antes de filhos, pros homens. Marido antes dos pais. Com certeza. Deixa a sua parentela. Desliga geograficamente, fisicamente, financeiramente, tudo. Honra, mas existem certas situações que a prioridade é a esposa. E esconde isso com a vida espiritual. Só pra vida espiritual andar. Claro, é, claro. 100%, né, Neide? Sim. 100%, você casou, você fez uma aliança, você saiu de casa, né? Agora a sua vida é com aquela pessoa, você não deve mais a obediência aos seus pais mais. Obediência não, você deve honra quando você casa. Honra, a gente sempre vai honrar, mas a obediência... A diferença de obediência... Agora já mudou, o quadro já mudou, né? Então agora somos eu e ele. Inclusive, em se tratando de mulher, às vezes, de família, às vezes, muitas mulheres ou muitos homens, né? Tem aquela questão, ah, vou falar com minha mãe, vou contar isso pro meu pai. Leva tudo do casal pra família, pros pais. E não toma um problema. Não, é um erro muito grande. O que acontece dentro do lar e dentro do quarto, fica dentro do lar, fica dentro do quarto. Eles têm que ter a sabedoria de assentar, dialogar e ajustar as coisas, né? Eu sempre tive esse princípio, desde quando eu casei, de não levar nada pra minha mãe. Minha mãe, às vezes, fica até chocada comigo. Mas eu não sei nada que... Eu falei, mãe, sobre o meu casamento, a minha vida, dentro da minha casa, dentro da casa. Eu só levava pra ela coisas boas. As ruins, eu deixava. Porque, automaticamente, o amor que os pais têm pela gente, vai fazer com que eles vejam aquela pessoa de uma outra forma. Ela vai ficar uma visão deturpada. E quando você percebe, você causou aquele mal na sua família. É verdade. Então, tem que ter prudência. Muito prudência. Muitos casamentos hoje não dão certo, porque não há esse desligamento dos pais. Tanto do homem, quanto da mulher. Mas hoje nós estamos falando pra mulher. Pra mulheres. E que o Senhor possa, né, pras que estão nos ouvindo, que possa abrir a mente dessas mulheres pra elas. E desses homens também. Tem, né? É verdade, tem que ter. Justamente. A maioria, assim, é casa e tudo que acontece na casa vai ou vai falar pra mãe, vai falar pro pai, ou pra família. E isso gera uma confusão dentro, né, da família. Isso é mais de mulher, né, gente? Por quê? Contar pra mãe, pra amiga, né? Mas por incrível que pareça, tem muita gente. O homem reclama. Mamãe. Tem demais. Mamãe. Tem demais. Ela não fez aquele bolinho que a senhora, que eu gosto. Mamãe, por lá, ela não faz assim, como a senhora não é. Ele não casou com a mãe dele. Ela não casou com o pai. Ela casou com o homem. E essa visão deturpada. Meu marido é um pai pra mim. Não, ele é seu marido. Ele não é seu pai. Ele não é seu pai. Ele é seu marido. Tem que ter um desligamento, gente. Tem que ter. Ele é físico, ele é geográfico, ele é financeiro. Tem que romper. Tem que romper. Você falou muito bem agora. Físico, geográfico e financeiro. Tem que romper. Tem que romper. Porque senão não vai ter paz. É por isso que eu concordo em casar e morar longe da família. É um pastor, Cláudio Duarte, que fala que você não pode morar nem muito longe, para as vezes ficar muito linda, nem muito perto, mas nem sobre a gente. Estou brincando, gente. Mas isso faz parte de uma vida espiritual saudável. A mulher que quer ter uma vida espiritual saudável, ela tem que seguir esses princípios. Outro muito importante e que todos nós invertemos. Família antes de ministério. Não tem como alcançar o mundo e perder a sua casa. Nosso primeiro ministério é a nossa família. É verdade. Concordo, Muniz? Não tem como você construir algo em outra pessoa, sendo que o seu está precisando ser construído ou reconstruído. Primeira coisa, se você não consegue refletir o brilho do Espírito Santo dentro da sua casa, como você vai refletir o brilho do Espírito Santo lá fora? Se nem seus filhos ou seus maridos conseguem ver Jesus em você. Então, assim, primeiro cuide dos seus. Depois você, ou, né, junto ali, ó, um não pode atrapalhar o outro, romper o outro, né? A família não pode atrapalhar o seu ministério na obra. O seu ministério não pode atrapalhar a sua família, né? Ou você consegue andar ali junto, em comunhão com o outro, alinhados. Ou você, primeiro, organiza o seu, a sua casa, os seus, e depois você vai fazer a obra. Até pra fluir no reino, né, você tem que estar com a bênção, vamos falar assim, né, com a proteção espiritual do seu marido, dos seus filhos ali, né? Tudo tem que estar alinhado. Tudo. Tudo. E muitas vezes a gente põe o ministério acima, não põe, gente? Põe. Põe, santo. Tem que vigiar. Às vezes, sim, mas, é o que eu falei com vocês no início, tudo é um aprendizado na nossa vida. E talvez a gente precise passar por isso, pra gente aprender. Pra aprender, pra entender onde é o meu primeiro ministério. Eu sempre penso que se eu não consigo mostrar Cristo na minha vida, dentro da minha casa, muito menos fora. Se ele, né, não é visível na minha vida, dentro do meu lar, fora também ele não vai ser. Porque lá dentro, o primeiro lugar de brilhar é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Os nossos primeiros discípulos, né? Os nossos filhos. São nossos filhos. Eu já coloquei muitas vezes o ministério acima, como prioridade. E tive que aprender, assim, né? Na carne. Teve que aprender levando a correção. Na verdade, o que que acontece, Carol? A gente acha, né? A gente tem uma visão que a gente tá servindo ao reino, glorificando ao Senhor. É só que fazendo a obra aqui na igreja, né? Ou trabalhando no departamento infantil. Em qualquer hora. Mas a gente esquece que a gente foi feito pra quê? Pra glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então, se você tá dentro da sua casa, esteja lá glorificando ao Senhor. Você está servindo ao Senhor quando você está servindo a sua casa. E família foi a primeira instituição criada por Deus. É a primeira instituição criada por Deus. Deus protege, ama as famílias. Aqui, deixa eu mostrar um livro que eu trouxe que fala exatamente sobre isso. Chama Mulher do Reino. Eu ganhei esse livro de aniversário ano passado e ele fala exatamente isso. Como que nós somos feitos pra glorificar o Senhor em todas as áreas da nossa vida. É um livro não só pra casada, mas pra meninas solteiras ainda, pra noivas. Podem ler esse livro que ele dá um norte de princípios totalmente bíblicos, né? De glorificar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida. É muito bom. Ó, as meninas já falaram de dois livros. A Sandra falou de seus passos que faria Jesus e Mulheres do Rei. Anotem aí, contem, porque são leituras muito, muito boas. Muito boas. Meninas, e agora vamos falar rapidamente. Tem dois temas. A gente tem um tempinho ainda, cinco minutos. Vamos lá. Florescer entre espinhos, Sandra. Ai, não é fácil. Não é fácil florescer entre espinhos, mas é possível. Dá pra florescer e a flor é muito bonita. Você tem que estar enraizada pra você florescer entre espinhos, né? É, geralmente vai ser uma terra seca, uma terra árida e ela vai ter que buscar o alimento pra ela florescer bem profundo na terra. Ela vai ter que ir bem profundo, ela vai ter que cavar profundo. Vai ter que buscar mesmo. É. Eu vejo que primeiro ela vai se machucar muito, vai se espetar, mas com isso ela vai ter um grande aprendizado, um crescimento. E é esse crescimento que vai fazer florescer. E esse buscar profundo, essa sustentabilidade pra ela ter força pra romper nesses espinhos é o que faz toda a diferença, é o que constrói essa beleza dessa flor. E nós podemos observar que flores que nascem no meio dos cactos, elas são lindas. São maravilhosas. São maravilhosas. São maravilhosas. E esse processo é a intimidade, né, com a Pai, né, Sandra? É a leitura da palavra, é a oração. É conhecer a Deus, né? É ouvir a voz do Espírito Santo, saber reconhecer a voz do Espírito Santo, né? Eu lembro quando fala na voz do Espírito Santo, eu lembro muito de Elias. E Elias tem me perseguido esses dias, sabe? É. Que passa fogo, rompe montanhas, mas o Senhor não estava em nada daquilo, mas Ele estava em um sussurro, né? Então o Senhor é assim, Ele é suave. A voz do Espírito Santo, ela é leve, né? Às vezes a gente vai esperar algo romper, mas Ele tá ali falando conosco, né? E a gente, nossa, eu queria um movimento grande. É sensível, né? E nós temos trondo, né? Justamente aquele trondo, fulano vem, profeta, aquela coisa. E o Senhor tá falando. E o Senhor tá falando e a gente não tá escutando, né? É aí que a gente começa a se esbarrar e começa a se machucar entre espinhos, porque a gente não consegue ouvir essa voz do Espírito Santo. Porque Ele vai fazer com que essa flor cresça entre espinhos e ela não venha agredir a beleza dela. São tantas vozes hoje em dia, né? Tantas informações que a gente confunde, né? Vamos falar assim. A gente tem que conhecer muito bem a voz do Espírito Santo de Deus pra gente não confundir com tantas informações, com tantas vozes o tempo todo na nossa mente, né? Ao nosso redor. Eu entendo a voz do Espírito Santo, ela é inigualável. Ela é só. Não dá pra... Quando Ele fala, Ele... Como que eu posso dizer pra você? Parece que crava lá no seu coração, né? É diferente, né? É pro que você reconhece agora, né? É muito rasgo por dentro, é muito profundo, constrange demais. É algo que você... Não é uma voz e uma fala que você escuta e cinco minutos depois você esquece. Não, ela crava no seu coração. É como se fossem tábuas cravadas no seu coração a palavra dele, né? E você vai pensando e aquilo não sai da sua mente, não sai do seu coração e você obedece, porque a voz dele não tem como resistir à voz dele. Meninas, e pra encerrar, rapidamente, Priscila, Leide, Sandra, vamos lá. Priscila, não adormeça na janela. Não fique em cima do muro, né? Faça uma escolha. Seja radical na sua escolha. Escolha conhecer o pai, estar na presença dele, ser sensível à voz dele, porque aí as coisas começam a fluir, né? Enquanto você estiver lá e cá, com o pézinho, com o olho lá e com o olho aqui, sem tomar a decisão, tomar a escolha, não vai dar certo. Cuidado com o local onde você está, o que você anda vendo, o que você anda fazendo. Foi como a Priscila falou, em cima do muro, olho no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então é muito perigoso esse estado onde está, porque se vier o sono, a pessoa pode cair da janela e pode não resistir. É muito perigoso. Muito perigoso. O senhor não gosta de meio termo, né, Sandra? Ele vomita, né? Ele vomita. O morno. É. Ou você é quente ou você é frio. É. Não acredito. E esse ficar na janela aí é uma distração, né? E nós não estamos em tempo de ficar distraídas. As coisas estão acontecendo. Estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo. E não é tempo de subir para o terceiro andar e ficar lá simplesmente olhando o discurso de longe, não. É hora de você descer e ir para o meio do discurso e estar lá alimentando, né? Está no centro. Está no centro. Está lá no centro. Junto, né? Para você não ficar distraído e cair. E cair. Ficar na janela é distração. É sono que vem. E adormecer. Adormecer. Igual também as virgens, né? É, como as virgens, adormeceram. Adormeceram. E aí? É muito perigoso. Muito perigoso. Nesses dias que nós estamos vivendo, esse tem que ser um cuidado constante nosso. Porque tudo vai querer tirar a nossa atenção. Tudo. Várias distrações. Várias distrações. É muito, gente. É muita distração. É muita distração. Tem que ficar aos pés de Jesus mesmo. Que é a vinda. É verdade. E Sandra, meninas. Obrigado. Vou despedir aqui. A gente poderia falar aqui mais horas e horas e horas sem parar. Nosso tempo acabou. E agora eu vou deixar a Sandra despedirem de vocês que estão em casa. Ela é líder do Ministério de Mulheres. Ela lida com mulheres há muitos anos. E ninguém melhor do que ela para deixar uma mensagem para o coração de vocês. Nesse mês nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. Foi dia 8. Mas eu insisto em dizer que o Dia da Mulher não é somente no dia 8. Dia Internacional da Mulher. Todos os dias. E que você se valorize, mulher, partindo do princípio que em conhecer o Senhor. A sua maior valorização é conhecendo o Senhor. Então, olha, já vou deixar o recado. Nos dias 24, 25, 26 e 27 deste mês. Nós teremos a nossa Escola Bíblica Feminina. Onde nós vamos tratar de vários assuntos pertinentes à vida da mulher. A vida cotidiana da mulher. E vai ser uma benção. Nós temos algumas preletoras que vão vir de fora para nos abençoar. Temos as nossas preletoras aqui que são nossas. As mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E eu quero muito a presença de todos vocês nesses dias. Que serão dias abençoados, né? E você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Você quer uma mudança de vida na sua casa? Você quer uma mudança de vida na sua vida? Na sua saúde? Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque o Senhor de forma frenética. E você vai ver que o Senhor fará sim maravilhas na sua vida. Não estamos prometendo facilidade. Mas estamos prometendo sim uma vida de paz, né Carol? É verdade. Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, o mundo não pode entender. O mundo não consegue entender, né meninas? A paz que nós carregamos, né? Mas que bom ânimo nessa vida. É o Senhor na nossa vida. Então você que está nos escutando, corre para cá. Vem congregar com a gente. Vem fazer parte desse corpo que é o corpo de Cristo. E um beijo para vocês. Feliz mês das mulheres.